Finalmente cheguei ao fim do último capítulo da saga Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth Ou melhor, eu cheguei ao fim de toda a saga Eu comecei desde o zero Para me preparar até agora E meu Deus, que viagem que foi Mas focamos aqui neste último capítulo Que é a review do jogo propriamente dita Esta é a sequela De Like a Dragon Gaiden The man who it has his name É um spin-off, mas é um spin-off muito ligado, canónico E portanto é imprescindível Os jogarem, portanto quem fez Quem jogou Like a Dragon Para fazer o Like a Dragon 2 ou este Infinite Wealth É exatamente o jogo que devem jogar Pela mesma ordem Eu sei que tenho aconselhado esta série a muita gente E tenho pessoas que me têm dito por causa de mim Por causa do podcast, quando eu falo num jogo Que tem agarrado nesta série desde o início Desde o zero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Like a Dragon, The Man Who It Is His Name E Infinite Wealth, enfim São cerca de 9, 10 jogos, se contarmos com os spin-offs Faltam-me jogar 3 spin-offs oficiais O Like a Dragonician e também o Judgment e o Lost Judgment Olhando para este Infinite Wealth, digamos que é o jogo mais afinado da série É o jogo onde o estúdio deu tudo É um jogo que está a chegar ao ocidente com muita força E os números dizem por si Cada vez mais pessoas interessadas neste jogo E obviamente que a Sega tem aqui uma série para um grande futuro Pelo menos em termos de narrativas tem aqui muito para fazer pela frente Obviamente há sempre coisas novas para introduzir Mas esta mudança de um jogo de combate Brawler De mundo aberto Para um mundo aberto à mesma Mas para um RPG mais puro e duro O sistema de combates por turnos Funciona muito bem em Like a Dragon E obviamente neste Infinite Wealth Tudo evoluiu e está muito bom O jogo serve também como um afirmar Uma passagem de testemunho que já havia a ser feita No jogo anterior O Kiryu Kazami deixou de ser o protagonista em Like a Dragon Fez só um cameo Obviamente que assumiu outra vez em Like a Dragon Gaiden Para explicar obviamente porque é que ele se afestou Baseado nos acontecimentos do 6º jogo O que é que aconteceu durante Like a Dragon E para fazer aponte então para este Infinite Wealth Portanto em vez de mergulharem só neste Infinite Wealth Obviamente devem ter todo o background para trás Para perceberem a história As ligações das personagens Há muitas caras que vão aparecendo neste novo título E obviamente que sendo um título Que definitivamente passa o testemunho Para a nova personagem O Ishiban Kazuga Uma personagem incrível E a SEGA não poderia ter acertado Mais em ter feito esta passagem De uma personagem para a outra É um luxo podermos dividir esta nova aventura Nas duas personagens Portanto tanto jogamos com uma como com a outra De forma narrativa obviamente A forma como está estruturada a história Podemos jogar com o Ishiban com um grupo E jogar com o Kiryu com outro grupo Personagens muito conhecidas A série vai buscar personagens que conhecemos Para controlarmos diretamente Do primeiro Like a Dragon Personagens como o Namba A Dashi Ou a Semi Estão de regresso Mas também há tempo para introduzir Personagens como o Tommy Ou como a Shittose A capacidade do estúdio Inserir novas personagens Contar-lhes o background Nós temos tempo de explorar A sua razão de estar Porquê que estão ali Quais são as ligações Com a personagem principal Revira voltas até no enredo Vilões que se tornam heróis E heróis que se tornam vilões Enfim há tudo aqui um pouco Aliás sempre houve durante toda a série Agora tratando-se de um jogo Open World Há muitas atividades divertidas Para fazer Há muitos segredos Para descobrir E tudo isto está interligado Portanto não existem Atividades isoladas Há sempre uma razão E um incentivo Para as computarem E isso é bastante bem feito Neste jogo E significa que tem Cerca de 70 horas Mais ou menos Para acabar o jogo E acreditem Ao contrário de toda a série Que eu fiz o Rush Por toda a história Eu neste Explorei tudo o que tinha Para explorar As memórias do Kiryu As atividades paralelas Eu fiz muita coisa Neste jogo Praticamente todos os segredos Eu descobri Fiz todas as quests Possíveis Secundárias Houve algumas Que eram mais hardcore Que eu não fiz Como por exemplo A nova atividade De imitar pokémons Já lá vamos Mas há muita coisa Para fazer neste jogo Além da história E portanto É daqueles títulos Em que pagamos um valor E ele dá-nos Muito em troca O estúdio Ryogar Gatoku Studio Continua a dar-nos Então uma experiência RPG Combates por turnos As personagens Têm classes Podemos trocar De classes Divertidas Acabam por ter As classes tradicionais Aquela Santa Trinidade Em que temos Ter healers Temos de ter Um tanque Para aguentar Mais os embates Temos de ter Obviamente Personagens Que dão Bom DPS Bastante dano Às personagens E fazer aqui Um equilíbrio O jogo Dá-nos Ferramentas Para isso Apanharmos Novas armas Cada arma Cada classe Tem a sua arma Exclusiva E podem mudar Entre várias classes Aqui são chamadas Os Jobs Coisas como Cabbie Para o Tommy Por exemplo Okob Para o Adachi O Kiryu Não usa nenhuma arma É sempre com os punhos E portanto Cada personagem Tem a sua arma Que pode ir melhorando E a forma como é melhorando A realidade da arma Vai aumentando ao longo Da aventura E é preciso Construê-la É preciso encontrar As matérias-primas É preciso fazer As dungeons Obviamente Explorando Tal como No primeiro jogo Não é preciso Fazer farming Eu não tive nenhum momento Em que sentisse Que estou num sítio difícil E tenho que fazer farming Se jogarem normalmente Se não evitarem Os combates Aleatórios Que aparecem na rua Não são aleatórios Eles são assinalados Vocês podem desviar-se Dos inimigos Ou ainda Encontra eles Está bem assinalado Quando os inimigos São mais fortes Estão assinalados A cor de rosa Quando são fáceis Mais estão azul E basicamente Passam por cima deles Tem também Alguns bosses De raros Ou mini bosses Encontros raros Tem uma coroazinha amarela Tudo está bem identificado E é a própria zona Onde estamos Tem um nível De dificuldade Em que podemos identificar Se estamos ali bem Se estamos num nível Correto para estar ali E o jogo faz um bom equilíbrio Em mostrar-nos sempre O caminho Por onde é que temos que andar Naquilo que diz respeito A exploração Obviamente Do jogo Tirando um ou outro Momento Mais difícil Mais desafiante Nunca senti Que estivesse abaixo Do nível proposto Sem fazer um grinding E não há Obviamente Podem fazer grinding Podem repetir As dungeons Podem andar pela cidade Simplesmente Fazer grinding XP Para os personagens Ficarem mais fortes Como os RPGs Por turnos tradicionais Mas se quiserem Obviamente Avançar bem Fazendo as atividades Secundárias Normais Digamos assim Eu quis realmente Explorar tudo o que podia Mas nem tudo dá Experiência Portanto é só uma Experiência pessoal Digamos assim De diversão De tudo o que há Para fazer neste jogo Mas não precisam De fazer grinding E isso é importante Se alentar neste jogo E o estúdio continua A contar histórias incríveis Provavelmente não estamos Perante aquela Tónica de Yakuza Aquela honra Entre eles Estamos numa História Um bocadinho diferente Digamos assim Um bocadinho Que faz uma homenagem Aos filmes dos anos 90 Personagens vão para o Havaí Daí Infinite Vels Como sabem A maior parte da história É passada no Havaí Parte da história Outra parte é no Japão À mesma Como sempre Vamos ter então Um vilão Aparentemente Bondoso Mas depois se revela Não quero dar aqui O spoiler obviamente Mas é aquele clichê típico De as aparências Enganam E obviamente que No caso do Ishi Vai para o Havaí À procura da sua mãe É o começo da aventura Da sua suposta mãe Obviamente Ele vai tentar descobri-la E há um mistério Muito grande Que toda a gente No Havaí Todos os grupos Mafios locais A própria máfia japonesa Está no Havaí O Kyrgios Está em missão Quem jogou Like a Dragon Gaiden Vai saber também A razão Porque o que é Que o Kyrgios Está a fazer No Havaí E eles encontram-se Por lá Obviamente E a história Desenvolve-se A partir daí O estúdio Continua a introduzir Temas bastante Sensíveis Neste caso Eles exploram bastante Sei lá Desde a entrega de comida À pobreza O primeiro Like a Dragon Fala muitos vagabundos Que é uma temática Muito interessante Como é que eles Dão protagonismo A vagabundos E este aqui Também tem um bocado Desse vibe Digamos assim Aqueles esquemas Dos turistas No Havaí Abordam bastante Obviamente A marginalidade E a corrupção Da polícia São temas Que obviamente Teríamos que encontrar Neste Yakuza Ou neste Like a Dragon Digamos assim Obviamente que isto tem Todo um grande drama Por trás Quem acompanha a série Sabe que a Kyrgios Não está bem Está com cancro Está a lutar contra um cancro E é também Uma viagem muito pessoal De ele ao longo De todo este episódio E vocês vão entender A viagem desta personagem Está muito bem feita É uma homenagem Acho que é um jogo Que tem o Ishiban Como protagonista Mas tem uma homenagem Muito grande Um querido Como se fosse uma Espécie de agradecimento A esta personagem Que tornou a série Tão famosa Eu não sei se o estúdio Se nós fãs Estamos prontos Para nos despedirmos de Kyrgios Mas pelo menos Houve aqui um cuidado Há uma atividade Muito própria Que é basicamente Kyrgios Picar Ir a Camarosa Vários sítios do Japão Só fazer lembranças Lembram-se das Tears Ou as lágrimas De Tears of the Kingdom De Legend of Zelda Em que parte da narrativa Era contada Em flashbacks Aqui temos um bocadinho Esse aspecto Não é obrigatório Para avançarem no jogo Mas se a completarem Isso tudo Os fãs vão se lembrar Vão picar aquela personagem Aquele evento Aquelas coisas E é tudo um giro Relembrar E há algumas Dessas Dessas lembranças Que são exploradas A fundo Com sequências Brutalíssimas Diálogos excelentes Muito bem escritos Que Quem não fizer Vai perder bastante Da história Sobretudo na parte Ligada a Kyrgios E obviamente Que é um jogo Sobre amizades É um jogo Sobre ligações Das personagens Como eu disse O estúdio consegue Fazer um trabalho Excelente Naquele que é Background das personagens Mas ao longo do jogo Vamos também estabelecendo Relações entre as personagens Vamos desbloqueando Sítios específicos Onde são disparados Diálogos próprios Há uma barra E vários níveis De intimidade Entre as personagens Acabando A beber copos No bar Em que se dispara Mais um diálogo Depois acontece tudo Outra vez E há vários níveis Desta Ligação entre as personagens Não só é muito interessante Para explorar O tema que essa personagem traz Mais uma vez Um tema secundário Quanto mais afinidade Tivemos com os nossos companheiros Isso vai se refletir Nos combates E é muito importante Acreditem que no início Podem não notar Mas no fim Vocês vão perceber Que os combates São muito mais dinâmicos E há um ponto Que eu já me vou afogar mais Mas já perceberem A dinâmica que é Com os companheiros Quanto mais afinidade Tiverem com eles Consegue-se disputar Golpes duplos Com a sua ajuda Mas sobretudo Iniciativa Quando nós fazemos Um takedown A um inimigo A personagem está no chão Se tivermos uma afinidade Com um colega Que está ao lado Ela vai automaticamente Dar um pontapé Ou um murro A um inimigo Que seja imobilizado Tira-lhe bastante dano E obviamente No combate global Conseguimos dar mais dano Aos inimigos Sem sequer gastarmos Dos nossos turnos Mas antes de falarmos Do combate especificamente Que eu quero vos trazer Aqui algumas Situações de combate Queria-vos falar Das habilidades paralelas Existem dezenas de horas Para completarem a história Mas obviamente Que o estúdio Postou todas as fichas Quem conhece a série Sabe que podemos fazer Muitas atividades Desde jogar jogos clássicos Da SEGA Neste caso estão presentes Eu não notei quais são os jogos Mas há um jogo de pesca E há mais um jogo O Tomba Penso eu Um jogo de combate clássico Também da SEGA Obviamente que isso é Aquilo que acontece Em quase todos os jogos Ou praticamente Todos os jogos Da série Mas há muita coisa Para fazer O estúdio colocou Aquilo que é chamado O sistema de Sojimons Sojimons é Obviamente uma paródia Aos pokémons Em que temos que encontrar Inimigos Combatê-los E juntá-los Ao nosso grupo É um sistema De combate paralelo Nós vamos dar instruções Pedra, papel e tesoura Digamos assim Mecânicas simples Mas bastante complexas Porque os Sojimons Têm Realidades Eles têm Forças próprias Têm habilidades únicas Há elementos muito raros E ainda por cima Podem subir nível Portanto podem fazer Um pequeno grind E depois ainda vão Combater com treinadores Cada vez mais difíceis Há todo um catálogo De Sojimons Para colecionar Portanto sistema de evolução Há muitos itens Ligados a eles Enfim É muito giro Eu ao início Perdi muitas horas A jogar Sojimons Mas ao meio da história Pensei É pá Não posso perder Tem-me com isto Senão nunca mais saio Mas ainda fiz uma coleção Bem gentosa De Sojimons E é bastante divertido Para quem gosta De colecionismo E gosta obviamente Destes sistemas De mini-jogos Dentro de um próprio jogo Como se isso não bastasse Há também um sistema De resort O próprio Ichiban Vai ganhar Digamos assim Acesso a uma ilha Onde está um resort Em ruínas Em que temos que Começar por limpá-lo Temos que começar A apanhar latas A apanhar A bater árvores Podres Enfim A limpar aquilo tudo E depois Transformar isso Em matéria-prima Para construir Edifícios Paredes Paredes Objetos Animal Crossing Aqui obviamente Também uma referência Temos que elevar A popularidade Desse resort E a qualidade Da crítica Obviamente Construindo Novas Mecânicas Coisas para atrair Turistas Enfim É toda uma mecânica Dentro deste jogo Que tenho que explorar E depois existem Outras atividades Mais rápidas Como vimos no primeiro jogo O primeiro Like a Dragon Tínhamos uma corrida Digamos assim De apanhar latas Para fazer reciclagem Que está de regresso Neste novo jogo Mas também temos Um sistema de entrega Tipo Baritz De bicicleta Mas com mecânicas Tipo Crazy Taxi Portanto sendo o jogo Da SEGA Em que temos que andar A fazer manobras radicais Saltos, cavalinhos A apanhar comida E a distribuir Mais rapidamente Pelas pessoas Também é bastante divertido Temos obviamente Os karaokos Que é um clássico Da série Podem cantar nos baros Mas há outra mecânica Outro mini jogo Que são os encontros Uma app de encontros Tipo o Tinder Em que temos que também Fazer algumas sequências Eu só joguei isso uma vez E depois acabei por não perceber Onde é que Tínhamos que ir Para fazer esses encontros Mas é mais uma vez Um jogo Se quiserem fazer Uma espécie de engate Online dentro deste jogo O Ishiban obviamente Ao procurar De uma namorada virtual Está presente também neste jogo Já para não falar Daquilo que é As redes sociais Sempre bem presente neste jogo Neste caso temos No próprio Havaio Um sistema de redes sociais Em que conhecemos pessoas na rua E dizemos Aloha Cumprimentamos as pessoas Vai aumentando O coração em algumas delas Temos também mais uma vez Um catálogo E essa relação vai aumentando Mas é tudo muito simples É só passar na rua A dizer olá Às vezes há animais Como cães ou galinhas Em que damos de comer E também estabelecemos Uma relação de amizade com eles Enfim É tudo muito simpático Para o Ishiban Obviamente que ela é um pinga amor Pelo menos no que diz respeito A ajudar as pessoas Qualquer pessoa que esteja A precisar de ajuda Ele está sempre pronto E isso obviamente Leva-me a falar Das 50 sub-histórias Que existem Sei lá Há tanta coisa para fazer Neste jogo Mini histórias incríveis Desde inventores Desde ajudarmos na praia A salvar pessoas Ou encontrar pessoas na areia Ou apanhar lixo Reciclagem no mar Que depois pode ser trocado Por matérias-primas Muito raras Para construir as armas Portanto está aqui tudo interligado Há aqui muita coisa Que podem fazer no jogo Falando então nos combates Temos então mesmo A premissa de por turnos É um sistema Que começa bastante simples E as personagens Conforme vão evoluindo A sua experiência E vão sumindo de nível Vão desbloqueando Novas habilidades Essas habilidades têm Por exemplo A eletricidade Ou água E tudo isso são elementos Ou fogo São elementos Que podem criar Stunt Podem paralisar os inimigos Podem constipar os inimigos Digamos assim Receberem veneno Há uma série de habilidades Que cada personagem Vai desenvolvendo Depois obviamente Que os inimigos têm Resistência Ou fraqueza a eles E temos que explorar isso tudo Aparece os simbolozinhos A dizer Olha esta habilidade É boa para esta personagem E vamos explorando isso Obviamente que Os ultimates Vamos desbloqueando Attack Teams Portanto há habilidades Conforme vamos Se atacarmos o inimigo Com um colega ao lado Podemos fazer um ataque duplo Com a ajuda Isso vai aumentando Uma barrazinha E no fim dessa barra Ou um coração Digamos assim Ou melhor O símbolo do infinito Que vai enchendo Assim que é Vai Podemos disputar então Um golpe mais poderoso E até se tivermos Com todos os feios Um ultimate Num boss Eliminar Ou tirar-lhe bastante energia Portanto há esta dinâmica toda Alinhar os inimigos Porque depois Tudo o que está no cenário E isto é incrível Neste jogo Por turnos Não é estático Ou seja As portagens não estão quietas No sítio Nós temos um circo Onde podemos andar Livremente Vimos isso no primeiro jogo Mas neste ainda está Mais demarcado Que é Conforme alinhamos os inimigos Podemos bater no inimigo O inimigo bate no outro atrás E causamos dano no inimigo Portanto há aqui Toda uma percepção Que tem que ter Se temos uma lata no chão Uma bicicleta Podemos apanhar Se devemos fazer o ataque Automático Ele é atacado Podemos fazer Em vez de um ataque direto Uma personagem Um ataque diário Porque estamos a usar Uma bicicleta Para bater neles todos Enfim Tem essas dinâmicas todas Tudo A física Daquele próprio combate Alinhar os inimigos Para bater É toda uma estratégia Em vez dos simples danos Olha agora Ataca Eu bato naquele Agora ataca Aquele Bato naquele Há todo um dinamismo E às vezes consegue-se Resolver combates Muito rapidamente Simplesmente Explorando todas Estas nuances do combate Obviamente Que o Kiro Em combate É a personagem única Podemos mudar Entre as habituais Três formas dele Aquela mais ágil O animal O beast E a outra Mais rígida Portanto são três Golpes diferentes Uma delas é de arremesso Outra é de combos Muito rápidos E outra é de Punch com mais força Portanto alternar É esses três Mas há Mais para a frente Uma habilidade única Que durante uma barra Kiro transforma-se Naquele brawler Que conhecemos Nos primeiros jogos E podemos atacar Os inimigos Com uma série de combos Muito boa Para tirar energia Aos inimigos Despachar uma data deles No seu único turno Enquanto temos aquela barra Podemos continuar A bater em tempo real Enfim Ele parte basicamente Este jogo De estratégia Digamos assim Por turnos Que aquela situação Em tempo real Parte a mecânica toda E está muito bem feito Pois há outro aspecto Que o estúdio Explorou bastante bem Nesta sequela Que é Os golpes normais Enchem a barra de MP É uma dor de cabeça Quando usamos magias sucessivas E a barra de MP Vai se gastando E temos que usar objetos Para recuperar essa energia O estúdio resolve isso Muito bem Em vez de estarem a gastar turnos Podem bater com golpes normais E essa barra vai enchendo Portanto Dois ou três turnos Em combates mais demorados Dois ou três turnos Em que batemos só normalmente Que estamos a causar Dando aos inimigos Essa barra vai também Enchendo automaticamente Portanto há aqui O maior dinamismo Entre os ataques diretos Normais E os ataques especiais Que gastam MP Como já disse Além do Havaio Vamos ter que explorar Também duas cidades do Japão Portanto Cama a nós está de regresso Está mais simplificada Não tem tanta coisa para fazer Mas obviamente Vão conhecer os locais icónicos Como por exemplo As Millennium Towers Que é Digamos assim Um dos protagonistas De toda a série O jogo tem grandes incentivos Para andarmos a pé Explorar as cidades Os produtores do jogo Já tinham explicado Que quando temos Muitos incentivos E muitas coisas Para fazer no jogo Os Fast Travel Acabam para ficar Em segundo plano E é isso mesmo Que acontece neste jogo Há sempre malas Sempre itens Para encontrar Há sempre coisinhas Para apanhar Os chamados Bread Grumps Estão presentes Mas se quiserem Obviamente Podem se deslocar Mais rapidamente Os taxis É um clássico Estão lá Desta vez podemos Simplesmente clicar No sítio dos taxis E automaticamente Vamos por esse sítio Portanto Quando temos com pressa Para ir a algum lado É quase instantâneo A viagem Pegando obviamente Uma pequena taxa monetária Mas é muito rápido E temos um Segway Que é basicamente O veículo Que temos Para andarmos um bocadinho Mais rápido Tem piloto automático Podem ativar E ele vai sozinho Ter ao destino É muito dinâmico É muito divertido Andar com esse Segway Temos que o carregar Nos pontos Obviamente com custo Mas é bastante divertido Todos andarem de Segway Pela cidade E ainda não há vai Um sistema de elétrico Também pela cidade Que podem usar No final vocês vão encontrar Uma aventura Que vai vos encher as medidas Se gostam dos jogos Estratégia por turnos Este é excelente É dinâmico É divertido Os combates não são estáticos Dois combates nunca são iguais Porque há muita coisa A acontecer no cenário Dependente do sítio onde estão Onde ativam Basicamente os combates No sítio da cidade Onde estão Conseguimos fazer algumas Empuscadas aos inimigos Do género Vamos ativar aqui o combate Esperar que os inimigos Chegam neste sítio Que tem bastantes caixotes de lixo Para os atacarmos E portanto o cenário Transforma-se naquele local E tudo bastante dinâmico Estamos perante um jogo Muito divertido Em termos de aventura Aquelas situações caricatas Estão sempre a acontecer Há momentos de choradeira Há muitas situações dramáticas Eu acho que foi o jogo Que eu mais chorei De toda a série Obviamente pela questão nostálgica Aquilo que está a acontecer Ao Kiryu Mas também O próprio Ishiban É uma personagem Do caraças Sobretudo Quem chegar ao fim Desta aventura As sequências finais Do jogo O estúdio gasta As fichas Em fazer Puxar Obviamente pela lágrima Porque realmente São personagens Muito carismáticas Em que nós queremos estar Ao pé delas Viver com elas Digamos assim E este é um amadurecimento Da série O género Combates por Tunis Veio para ficar E muito bem Mas obviamente Que o jogo Não perdeu nenhuma Da sua identidade Naquilo que diz respeito À narrativa Às atividades Para fazer O equilíbrio Entre o gameplay E as cutscenes Que são muitas Há muito diálogo O jogo está Muito bem escrito Obviamente que Tendo um jogo Quase perfeito Há uma coisa Que tem que apontar Obviamente Que é a situação Aqui não é a qualidade Do jogo em si Mas as decisões Da SEGA Digamos assim De cima Em decidir Colocar por exemplo Game Plus Numa Paywall Vocês têm que comprar Um DLC Para terem acesso Ao New Game Plus Que é algo que está Em todos os jogos Da série Neste tem que o pagar Não é algo que me importa A mim pessoalmente Porque eu nunca jogo New Game Plus Mas há quem gosta E quem se dedica E esses fãs Que são mais dedicados E querem continuar A jogar para lá Do fim da aventura São prejudicados Porque têm que pagar Mais por ele Obviamente que isso Não estraga a experiência Mas não podia deixar Aqui de assinalar De resto Este é um dos jogos Recomendados Vai diretamente Para a minha lista De candidatos A jogo do ano Sem dúvida nenhuma Portanto não poderia Deixar de recomendar mais Mas não é recomendar Este jogo Eu hei de gravar Um vlog Um dia destes Para vos falar Na série em geral Da minha experiência São muitas horas Foram dezenas E dezenas de horas Foi ano e meio Para jogar toda a série E portanto Vou falar disso à parte E se quiserem Não saltem já Para este Infinity Belt Que é a cereja No topo do bolo De toda uma série Que é excelente Desde o primeiro episódio Desde o zero Até agora E vemos a evolução De toda a série A evolução De todas as personagens Todos os caminhos Deste novo capítulo São tão bons Que vocês vão estar Constantemente a perguntar Onde é que está Aquela personagem Onde é que está Aquela personagem E quando essas personagens Realmente aparecem Obviamente que É uma explosão De emoções Brilhante Portanto Obrigado por terem assistido A esta análise Até ao fim E vemos na próxima E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL